Fechamento touro de ouro com Pabllo Spayer. Oferecimento Xpeed, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Bem-vindos a mais um fechamento touro de ouro. E hoje foi o urso que se deu mal. Fala, urso! O touro venceu a briga de hoje depois de uma sexta-feira dramática, onde o humor global azedou com os temores da nova variante batizada de Omicron. Bom, na sexta-feira, as bolsas lá nos Estados Unidos evaporaram mais do que 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Nessa segunda-feira, o mercado se recuperou de parte das perdas, com expectativa de que a nova variante não crie uma onda global de lockdowns, nem que os confinamentos voltem. Mas os investidores ainda vem o vírus com cautela. Por aqui, o IGP-E me ajudou. A inflação do aluguel veio praticamente estável, com alta de 0,02. Essa era zero, tá? Em novembro. Foi bem abaixo do 0,03 que estavam esperando, né? Estavam esperando 0,28 para ser exato, né? Isso contribuiu para esfriar a expectativa de alta de juros na reunião do Copom da semana que vem, né? O comitê de juros se reúne na semana que vem. Quarta-feira sai o resultado. Além disso, a gente teve a fala sobre a PEC dos precatórios, que também trouxe alívio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a solução dada para a PEC é inteligente, tem responsabilidade fiscal e que a matéria deve ir a plenário nessa quinta-feira, se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça amanhã. Esse seria um lindo presente de Natal para os brasileiros, para o povo brasileiro. Vem, Toril! A alta dos preços das commodities, do petróleo, do minério, foi mais uma razão que ajudou a Bolsa a fechar no positivo, tá? Já que Petrobras e Vale foram as ações que mais puxaram o índice hoje. No encontro com investidores de hoje, a Vale anunciou, entre outras novidades, que prevê recuperação do preço do minério de ferro no segundo semestre do ano que vem. Bom, no fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com alta de 0,60%, a 102.814 pontos. Chegou o momento que ela estava com quase 2% de alta hoje de manhã, né? Antes da patada do urso. Hoje foi um dia daqueles, hein? Teve patada de urso, mas o Toril foi lá e se recuperou. O dólar que chegou a cair, né? Parte da manhã, terminou o dia no 0 a 0. Aos 5,60, papai papudo. Com receios de que a nova cepa do Corona, o Ômicron, também prejudicasse a nossa moeda. Acabou prejudicando várias moedas emergentes. O dia foi volátil também para o dólar, tá? Mais cedo, o dólar subiu, né? O dólar subiu aqui, ó, de manhã, né? Depois chegou a cair, tá? As falas do Pacheco levaram o dólar futuro, né? Que a negociação termina agora, né? Depois que o mercado fecha. Foi lá 6 e meia da tarde, virou, operou em baixa, mas como eu disse, terminou o dia no 0 a 0, aos 5 reais e 60 centavos. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que falamos aqui no fechamento, Toro de Ouro, e como eles pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, acesse a newcursos.com.br e invista no curso Toro de Ouro, tá? É o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. E o tutinho aqui da Jovem Pô, estendeu o Black Friday para Cyber Monday. E hoje, a newcursos.com.br tá dando um desconto tão grande quanto o do lançamento do meu curso e da Black Friday. E é só hoje, 50% de desconto foi autorizado, newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br, fica menos de 650 reais fica 12 vezes de menos de 55 reais. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire, arroba Pablo S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí, nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Toro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou o Pablo, boa noite, vai Torinho, gingão bal, gingão bal, gingão bal. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spire.